Você quer deixar sua casa mais bonita, sua sala muito mais gostosa, harmoniosa? Olha só, aqui é a plenitude e você vai encontrar isso e variedade, porque aqui tem muito estoque, né? Bastante coisa. E aqui é a fábrica, aí você fala assim, mas eu quero outro tecido. Pode encomendar que a fábrica faz pra você. Faz pra você. No caso, esse modelo qual que é? Esse daqui é o Topazio, é um preço imbatível, R$ 1.280 em 3 vezes sem juros ou 10 vezes de 168. É Camurso Italiana. Camurso Italiana, modelo italiano. E é fábrica, então você vem e negocia. Agora, como é fábrica, esse é o endereço novo do Showroom, você vai encontrar peças e preços inacreditáveis. E agora, é loucura, é pronta entrega. É isso, Silvio? Isso, pronta entrega. Então você pode escolher três, dois lugares, peças avulsas. Por exemplo, esses dois lugares, 5 de 40, é isso? 5 vezes igual de R$ 40,00. Esse do lado aqui, mostra esse liso aqui. Outra peça aqui também, é uma camurça. Peça avulsa. 5 de 40 reais. O mesmo preço e você vai encontrar estilos diferentes, tá? Aí você fala assim, 5 de 40, mas como é pronta entrega, vamos negociar um desconto? É. Com certeza, vem dar choradinha aqui. Aí você leva aquele conjunto que você está procurando, porque aqui você vai encontrar variedade. Ó, no caso esse aqui, 10 pagamentos de 156, é isso? 3 em 2 lugares. 3 em 2 lugares. Muito bem. E olha o que tem de estoque. Você fala assim, só tem isso? Não, tem um caminhão e tem dois andares aqui. Tem dois, três e vem que tem. É, então corra. A pronta entrega na Plenitude você vai encontrar de segunda a sábado, das 10 às 22, no domingo e feriado, até às 19 horas, Avenida Francisco Matarazzo, 1393, ao lado do Shopping West Plaza. Shopping West Plaza, é isso. E aí